Música Verão na capital gaúcha costuma ser assim, quente. É o famoso forno alegre, com temperaturas acima dos 30 graus e muita gente querendo fugir para a praia. Mas quando essa não é uma possibilidade, que tal amenizar o calor aproveitando a temporada das piscinas públicas? Tá muito quente, né? Só aqui dentro mesmo. Eu moro aqui próximo e eu descobri o ano passado e acabei vindo só uma vez. Eu gosto de mergulhar e nadar. Eu gosto de esconder-esconder, porque é difícil, tem que segurar a respiração para se esconder cuidado. Eu gosto de pular. Eu gosto de pular, que é muito bom. Eu gosto de passar a corrida. A cidade conta com cinco piscinas abertas desde o fim de semana. Elas ficam nos bairros Cavalhada, Santa Maria Gorete, Passo das Pedras, Restinga e Cristo Redentor. Funcionam de terça a domingo, das 9 da manhã às 15 para 5 da tarde, com intervalo no almoço. Para entrar é preciso fazer uma carteirinha. Quem pode participar do projeto Verão? Todo morador da cidade de Porto Alegre. Apenas que venha até os nossos centros comunitários, com uma foto, 3x4, carteira de identidade e um comprovante de residência. E tendo essa documentação, vem até o centro comunitário, faz a sua carteirinha e começa a usufruir das nossas mais variadas atividades que tem na piscina. Entre os frequentadores, as crianças são maioria. Eliane veio fazer a carteirinha dos netos e garantir a diversão na água. Eu tenho três netos e eu trago todos os anos os três netos. Viesse para cá tinha que ficar em casa, no calorão, mas graças a Deus que tem essa piscina para a gente poder se divertir e trazer as crianças para se divertir também. Além de se refrescar na piscina, quem frequenta os centros comunitários também pode participar de atividades de esporte e lazer promovidas pela prefeitura dentro do projeto Verão. Nós temos outras atividades esportivas acontecendo simultaneamente na Ola do Guaíba e no Parque Marinha do Brasil. Nós temos projetos de handball, nós temos vôlei de praia, nós temos circuito de hand de praia, nós temos circuito de futebol, mais atividades esportivas com areia, com a praia. A qualidade da água é monitorada pela Associação Brasileira de Químicos. A temporada de piscinas públicas segue até o dia 1º de março. Essa piscina é a melhor piscina que tem de Porto Alegre. Em meio ao verde, elas se destacam pela cor vibrante. São corredores perfumados pelas uvas. Na propriedade dos Balestrim, está tudo pronto para a colheita. A família está na quinta geração de produtores. São mais de 100 anos dedicados à vitivinicultura. Na chácara no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, eles mantêm mil pés de parreira dos tipos Niágara Rosa e Branca e Francesa Preta e Bordô, usada na produção de vinho. Por causa do clima, a colheita de 2020 será menor. Esse ano não foi esperado, que nem o ano passado. O inverno não colaborou. A seca também nos prejudicou muito. Ainda conseguimos tirar uma qualidadezinha, mas não como a gente gostaria que fosse. Mas é o que temos agora. Nós estamos estimando uma média de R$ 8,00 ou R$ 9,00 o quilo esse ano, porque está pouca uva. Vai dar aqui umas 3 toneladas, mais ou menos. Contamos com isso, mas um pouco vai para vinho também. Talvez a gente consiga vender umas 2 toneladas lá e o resto faz vinho. O microclima da zona sul é ambiente favorável para a fruticultura. A previsão é de que os pomares forneçam cerca de 100 toneladas de uvas e mais 100 de ameixas, segundo estimativa dos produtores. As frutas serão comercializadas na 29ª Festa da Uva e da Ameixa. O evento ocorre nos próximos dois finais de semana, no CTG Estância da Figueira, das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Aí pessoal, Festa da Uva de Belo e Velho, CTG Estância da Figueira. Nós vamos estar lá com essa ovinha maravilhosa aqui para vocês. Nesta quarta-feira, a frente fria se afasta e com o predomínio do sol, o calor aumenta em todo o território gaúcho. Há chances de chuvas localizadas apenas em áreas do norte e do nordeste. Os termômetros marcam temperaturas altas, podendo superar os 35 graus em algumas regiões. Porto Alegre terá uma tarde com o predomínio do sol. Os termômetros ficam entre 21 e 30 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima foi de 18 e a máxima chega aos 34. Na fronteira oeste do estado, em Rosário do Sul, a temperatura varia entre 19 e 33 graus. As primeiras sete unidades de saúde de Porto Alegre, com funcionamento durante 12 horas diárias e sem fechar ao meio-dia, iniciam o turno estendido nesta quarta-feira. São elas Glória, Moab Caldas, Campo da Tuca, Santo Alfredo, Moradas da Ípica, Farrapos e Macedônia. O objetivo é aumentar o acesso das pessoas às unidades e reduzir o volume de usuários com baixo risco nas emergências, além de expandir a cobertura da estratégia de saúde da família. Os serviços fazem parte do programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, que fornece incentivo financeiro para ampliação do horário de atendimento. Saúde na Hora, do Ministério da Saúde,